Bom, chegamos agora no Castelo de Palmela, que fica aqui no distrito de Setúbal. É um distrito muito bonito, com praias bonitas, tem praias muito bonitas. E Palmela é uma vila que pertence a Setúbal, né? Exato. E esse castelo paga para entrar ou não? Não sei. Não sei ainda, mas acho que não. Vamos ver aqui a entrada. Aqui já é a entrada do Castelito. Aqui algumas informações. Agora estão entrando aqui no Castelinho de Palmela. É uma zona rica, gastronomicamente, no Instituto de Setúbal, né? No Instituto de Setúbal, é à base de peixe, peixe muito bom, pesquinho. Qual que é o peixe típico daqui? É o choco frito, né? É o choco frito. É típico de Setúbal. De Setúbal, em Setúbal, ou seja, deste distrito é o choco frito. Depois tem os outros peixes do tipo de peixe, pronto. Aqui se come nesta região, é muito bom, muito bom e barato. Ah é? E barato. Então vale a pena passar aqui um finalzinho de semana, passear, né? Passear e depois temos... Tem tanto a parte de praia quanto a parte cultural, né? Exatamente, temos a parte cultural que é muito bonita. Temos este Castelo de Palmela que é lindo, lindíssimo. Uhum. Aliás, vou ter uma oportunidade de ver. Temos aqui a pousada. Tem pousada também? É, isto é a pousada, né? Ah, aqui atrás. Isto é a pousada de Palmela. Aqui, né? Então a pessoa já pode ficar hospedada mesmo aqui dentro do castelo. Só se sabe o preço, né? Deve ser um pouquinho mais salgadinho por ser aqui, né? A zona de lá, é tudo a zona que a gente seja para lá, Lisboa. Ali já é Lisboa. Depois dessas casinhas brancas aqui em Setúbal, aqui já é Lisboa. Exatamente, essa parte toda é Lisboa. Podes ver, nesta direção está a ponto 25 de Abril, nesta direção aqui. Uhum, que é a ponte que liga para Lisboa. É bem próximo então, são poucos quilômetros. Sim, sim, poucos quilômetros. Então quem estiver em Lisboa, vale a pena dar uma passadinha por aqui pela ponte, né? A ponte dá a ligação para Setúbal. Exatamente. Vou fazer aqui. Aqui é a Igreja Santa Maria. Uhum, já... Igreja Santa Maria. Já toda... Estás a ver? Esta é a Igreja Santa Maria. Era isto. Já é ruína. Já é ruína. Pois. Acho que era antigamente, como podes ver. Olha. As ruínas da igreja. Só que falta aqui a parte. Uhum. Estão fechando as igrejas. Já é ruínas, pronto. Estão a igreja. Estão fechando as igrejas. 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 Porque é mais fácil acreditar o que está em frente de você, do que está atrás das palavras. É só um buraquinho, não tem nada de muito... Aqui ainda aparecem os azulejos da igreja. Aqui vou mostrar essa vista maravilhosa para vocês. Aqui dá para ver a Praia de Troia, que é a praia que normalmente eu vou quando aparecem em meus vlogs. Então, aqui está a vista de Setubour, ali é a Praia de Troia, que é a praia que normalmente eu vou. E aqui é a Serra da Rábida, do lado direito. Vamos entrar na igreja de Santiago, uma igreja que já tem muitos séculos já. Século XV, vem lá tudo. Muito antigo. Já foi muitas vezes, penso eu, restaurada. Neste momento não tem nada lá dentro, só tem as presas, mas... Até as paredes, né? Uma vez. Bem grande. É. Muito grande, né? É. Muito grande. Muito fresquinha. Olha, se vê ali os azulejos ali em cima, ó. Já foram muitas vezes restauradas. Poxa que foi enterrada aqui Dom João de Melo Aqui fica a pousada que fica no castelo Que é o Museu Municipal de Palmela Vamos ver o que tem dentro Isto é a parte arqueológica do castelo de Palmela É muito bonito Isto tem, estas peças aqui foram retiradas daqui Ah, acho que estão aqui, né? Estas peças aqui foram retiradas Dessas escavações aqui Dessas escavações Portanto, isto faz parte de uma altura em que esteve cá Dizem eles, se calhar, os islâmicos Sim, desde o século 8, 9 até o 17, 18 Exatamente É muito tempo É muito tempo São as coisas que foram encontradas ali Desde a época da ocupação islâmica É pequenininho, mas tem muitos séculos de história Então, a conclusão que vocês podem tirar com este vlog É que, realmente, Portugal é lindo, é maravilhoso Tem vários lugares incríveis e apaixonantes para conhecer Tanto praia quanto cidades históricas, né? Com anos e séculos de história E vistas espetaculares também, né? Porque é um país maravilhoso É um país lindo De cultura, de beleza natural De beleza cultural Mais um pouco ainda, né? Olha só A musiquinha aí de fundo Garota de Ipanema Olha isso, que lindo aqui O vento não ajuda muito, mas... Olha só a musiquinha de fundo Garota de Ipanema E esse lugar é tão lindo Tem uma vista tão espetacular Que, olha só Vai ter até um casamento aqui No castelo Olha, tudo arrumadinho já Tem um monte de gente já engravatado Olha, seja Casar em um castelo Com Essa simples vista Quem não quer, né? Bom, então, essa é a finalização do vlog de hoje Conhecendo mais um lugar aqui em Portugal Mais um castelo pra minha lista Um lugar maravilhoso Que realmente vale a pena você conhecer Aqui o distrito de Setúbal E o castelo de Palmela Então, eu me despedi de você Se você gostou desse vlog Dê um joinha Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Claro Não esqueça de me seguir também no Instagram Que eu sempre coloco aí Os stories E algumas fotos das minhas viagens É tudo esmólico pelo mundo oficial Então é isso, beijinhos, tchau! 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 Tchau!